Olá, está começando mais um Edição Extra. Obrigado pela sua companhia. É um programa que você já conhece, que repercute e analisa os principais temas discutidos durante a semana na Assembleia Legislativa. Hoje a gente vai conversar sobre o marco temporal das terras indígenas, a discussão em função do julgamento no STF, o programa Universidade Gratuita aqui em Santa Catarina e Segurança Escolar, as ações que foram tomadas depois da tragédia na creche de Blumenau. Para conversar sobre tudo isso, eu recebo aqui os meus colegas jornalistas Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e Paulo Chagas, colunista do portal tvbv.com.br. Eu começo agradecendo a participação do Paulo e do Fabiano no programa desta sexta-feira e eu quero conversar falando, abrindo o programa sobre o marco temporal das terras indígenas. Paulo, o assunto voltou à tona por causa do julgamento do STF, que está suspenso agora por causa do pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes e que deve ser retomado no próximo dia 7 de junho. Eu queria uma análise inicial sua sobre essa discussão. Obrigado pela participação. Um abraço a você, Fábio. Um abraço ao Fabiano também. É bom estar de volta com vocês aqui no Edição Extra. Olha, esse é um assunto extremamente complexo e também delicado e, obviamente, muito preocupante. Eu quero ressaltar aqui, inclusive, foi tema das minhas colunas nesta quarta-feira, nesta quinta-feira, melhor dizendo, a respeito disso, citando a importância da participação das autoridades de Santa Catarina, no caso da Assembleia Legislativa e também das autoridades empresariais do Estado, se manifestando a respeito disso, inclusive o governador Jorginho Mello. Ou seja, essa força de lideranças tem realmente uma relevância muito grande no momento em que se cria, a partir destas discussões, uma carta que será levada até Brasília para entregar ao Supremo, entregar ao Congresso, entregar aos senadores e a todas as pessoas envolvidas nesse processo. É uma questão delicada porque nós não conseguimos ainda compreender as razões de o Supremo está trazendo à tona uma questão tão preocupante e complexa que está preocupando o Brasil inteiro. Nós, de Santa Catarina, temos vários municípios que, provavelmente, serão atingidos caso essa resolução seja tomada na mudança do que já está previsto na Constituição. Não dá para entender, realmente, um posicionamento do Supremo diante de uma questão consolidada. Sabemos que a ocupação de terras está na Constituição até 5 de outubro de 1988. A partir daí, a mudança desta decisão já na Constituição trará sérios prejuízos e causa, sim, uma insegurança jurídica, muito grande. Fica a impressão de que todo o tumulto é necessário para causar, realmente, algo que agrida, talvez, o agronegócio do Brasil ou que possa transformar a sociedade brasileira numa situação de medo e de insegurança, como eu já disse. Então, essas ações que estão sendo tomadas por nós, catarinenses, por nossos deputados, por nossos empresários, elas poderão, sim, ter um peso bastante grande e, quem sabe, lá em Brasília, isso seja visto e revisto diante de todo o posicionamento que está acontecendo, não só por catarinenses, mas por autoridades de todo o Brasil. Quero confiar que, também, dentro do Congresso, os nossos deputados federais e senadores tenham força suficiente para que o Supremo Tribunal não tome nenhuma decisão contrária ao que já está previsto na Constituição. Fabiano, a Assembleia Legislativa fez uma audiência pública durante a semana. Em seguida, a gente já vai falar sobre o que ele... qual foi o encaminhamento definido pelos deputados, pelos participantes da reunião. Mas, antes, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que está em jogo nesse momento, nesse julgamento do STF. O que é, exatamente, o marco temporal das terras indígenas e o que tem a ver com a Constituição de 88? Olá, Paulo. Olá, Fábio. Satisfação estar novamente com os amigos aqui na TV AL, a TV dos Catarinenses, para que possamos conversar sobre os assuntos que repercutem na vida da nossa querida população, barriga verde, como assim nós somos chamados. E esse tema do marco temporal é um tema muito sensível, especialmente para nós aqui de Pinhalzinho, da nossa micro região, porque desde o ano 2000, estamos discutindo, debatendo um tema que até algum tempo atrás, para a população dos municípios e saudades, e de Cunhaporã estava pacificado, porque foi uma série de interpretações jurídicas que, num determinado momento da história, e isso estou falando há três, quatro anos atrás, se decidiu, então, que aquele espaço do Vale do Araçá, localizado entre esses dois municípios que acabei de citar, não seria terra indígena. São 60 famílias agricultoras que estão morando neste espaço de terra, em espaços adquiridos por avós, por pais, legalmente, com escritura, e que agora, novamente, voltam a ter uma incerteza jurídica muito grande. Claro que não é uma situação que abrange somente o município de Saudades e Cunhaporã, especificamente, mas, e sim, vários outros lugares, como Paulo Lopes, Alfredo Wagner, enfim, vários locais que estão, na questão do Estado de Santa Catarina, em discussão. Inclusive, lembro-me muito bem, porque o atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro, era prefeito do município de Cunhaporã, quando o auge dessa discussão tomou corpo. E várias ações foram tomadas à época, criado um movimento chamado de Defesa da Propriedade e Dignidade, para que não houvesse, efetivamente, a demarcação de terra indígena, que poderia se expandir com o passar do tempo, inclusive abranger outros municípios para além desses dois que eu acabei de citar, falando especificamente do município de Saudades. E o que nós estamos discutindo, Gadotti, bem lembrado por ti, é justamente o marco temporal, o que vem a ser o tal do marco temporal. Estamos discutindo se o verbo é no passado e no presente. O verbo ocupa, pode ser interpretado como no passado ou no presente. Porque no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, lá está escrito que os indígenas teriam lugar, marco ou terras indígenas, onde ocupam terras naquele dia, naquele momento. E isso é a tese do marco temporal. Então, se nós vamos interpretar este ocupa no presente, ou no passado, ou ainda no futuro, que virão a ocupar. Então, essa é a tese que está em discussão. É por causa do tempo verbal da palavra ocupa, que está lá na Constituição de 1988. E agora os ministros vão discutir se, até o dia 5 de outubro de 1988, os indígenas que estão ocupando áreas indígenas, ou áreas, ficam nestes espaços, ou podem ser demarcadas novas áreas, devido a essa reinterpretação do verbo que lá está na Constituição. Entendemos nós que o marco temporal precisa ser adotado, porque, de uma forma leiga, todo o Brasil é terra indígena, desta maneira. Todo o Brasil poderia ser ocupado e demarcado como área de reserva indígena. Porque nós sabemos que isso, do ponto de vista prático, seria impossível. Entretanto, nós precisamos colocar um ponto final nesta insegurança jurídica que paira sobre muitos municípios em Santa Catarina e neste Brasil afora. Na audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa, se falou muito nessa insegurança jurídica. A posição que vai ser levada por Santa Catarina à Brasília, tanto ao Supremo quanto ao Congresso, é de que a defesa de que a demarcação de terras indígenas devem ser feitas só pelas que já estavam ocupadas até a Constituição Federal de 88. É isso, né? Perfeito. É isso que nós estamos debatendo, Galotti. É isso que nós precisamos botar um ponto final. Esse ocupa, ele é no presente ou ele vai ser ocupa, que pode ser interpretado como no futuro? Então, parece uma discussão, desculpa a sinceridade, meio leiga, porque qualquer pessoa sabe que ocupa é no presente, é ocupa naquele momento. Então, nós precisamos definir que esse ocupa é até 5 de outubro de 1988. E o que nós precisamos é definir políticas públicas para dar condições para os indígenas terem condições de vida dentro dos seus espaços de reserva. Porque não tenho dúvida alguma que lá em Lages, aí em Florianópolis, como aqui em Pinhalzinho, nós temos a presença de indígenas que saem das suas aldeias, das suas reservas, para vender artesanato, para vender coisas fora desses espaços, para tentar sobreviver. E o que está faltando lá naquele espaço de reserva indígena, que é administrado pela FUNAI, que eles não conseguem ter um modo de vida adequado? Antes de passar para o nosso colega, para o Paulo, eu queria saber de ti, aí na tua região, me parece que alguns municípios estão muito preocupados em função da área territorial que vai ser impactada por uma decisão contrária, por exemplo, contra a tese do marco temporal. Parece que Saudades e Cunha-Porã estão entre as cidades que seriam mais impactadas pela mudança da tese, se isso for decidida pelo Supremo. O território é grande que está sendo, digamos, pleiteado pelos povos indígenas? É meio município de Saudades para arredondar. É metade do município de Saudades que é maior que o município de Pinhalzinho ou Gadote. Nós estamos falando de um problema econômico muito grande, muito grave, que vai abranger esses dois municípios. São 60 famílias, pode parecer pouco, mas a representatividade econômica é grande, porque nós temos propriedades que atuam muito forte na avicultura, na suinocultura. Nessa região também é muito forte a produção de grãos, porque a terra é muito saudável, é muito fértil para esse tipo de atividade. Então nós teremos uma queda econômica nesses dois municípios muito, muito significativa. E o que assusta o morador aqui da região é a possibilidade de haver expansão desta área indígena, a expansão desse espaço que pode vir a abranger Pinhalzinho, por exemplo, vir a abranger outros municípios como Palmitos, que está aí do lado, Cunhataí, ou mesmo mais espaços do município de Saudades e Cunhaporã. Como é que vai ficar a situação econômica desses lugares? E tu sabe que, durante algum período no passado, muitas formas e estratégias foram adotadas para poder acabar com esse debate. Se discutiu, por exemplo, realocar os indígenas para outra área, mais ao extremo oeste. Aí houve decisões que o processo voltou para a primeira instância ou instâncias inferiores, como no TRF4, onde, no caso de Saudades, houve vitória por parte dos agricultores. E agora nós estamos discutindo o marco temporal novamente. Então é isso que nós estamos debatendo. É uma situação muito séria. É uma insegurança muito grande. Os prefeitos estão muito preocupados. A região está preocupada. Não que somos contra os índios. Muito pelo contrário. É como eu expliquei. A nossa preocupação é que com essa demarcação, como é que ficará essas 60 famílias e como ficará o futuro destes municípios diante desta possibilidade. É isso que nós temos que estar atentos. E, Paulo, também é importante que haja uma definição. Porque nessa reunião na Assembleia Legislativa, inclusive, o Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, pontuou que essa questão já foi pacificada, já foi analisada pelo STF em mais de uma ocasião e a favor do marco temporal. E ele falou também que Santa Catarina tem uma situação diferenciada, não tem latifúndios e que essa decisão pode mexer com a vida de muitas famílias que lidam com o campo, que trabalham no campo. Não é, Paulo? É verdade. Esse medo, essa insegurança que hoje a gente está vivendo diante dessa possibilidade, dessa mexida no marco temporal é que realmente está preocupando. Vejam o que disseram já, inclusive, os gestores lá de Cunha Corã, de Saudades, que as famílias têm os seus títulos há mais de 100 anos e que eles não têm conhecimento de antes de 1988 a existência de moradores indígenas nestas regiões. Eles chegaram bem depois. Então, esse é o fundamento em que as coisas estão se enquadrando e que estão causando esse temor todo no Brasil. Porque, se for feito realmente, como o Fabiano citou, se for feita a interpretação do modo temporal, ou seja, o verbo no passado, no presente ou no futuro, obviamente não teria que haver nova discussão, até porque esse tema já foi amplamente debatido e já havia sido definido, tanto é que ele está dentro da Constituição como até 1988 e não após 1988. E é isso que está sendo hoje pregado, que vão se discutir se os indígenas terão o direito de novas terras dessas expansões exatamente após esse período. Ou seja, essa insegurança jurídica que o próprio STF, Tribunal Superior Eleitoral, aliás, o Tribunal de Justiça, tem colocado de uma forma bastante preocupante, é porque eles estão de um modo muito complexo tratando de uma questão que não precisaria exatamente mais mexer em tempos de hoje. E por isso, diante de outras decisões já tomadas e com mexidas na própria Constituição, é que isso tem causado essa insegurança jurídica. por isso, todo esse medo que está sendo causado hoje no Brasil. Então, não daria para entender o porquê do STF tomar esta nova posição, baseado, poderia simplesmente se basear no que já está escrito na Constituição. Não precisaria o Brasil estar passando por isso, apesar de todos os problemas políticos, econômicos que nós estamos vivenciando. Essas coisas precisam ser, sim, analisadas de uma forma consensual, de uma forma ponderada, de uma forma racional e que se tenha, claro, uma definição objetiva diante dessa complexidade toda, Fábio. Ok. Certamente, a Assembleia Legislativa vai continuar acompanhando esse assunto, inclusive levando esse posicionamento a favor do marco temporal à Brasília. Lembrando que o julgamento vai ser retomado dia 7 de junho e está empatado. Um voto a favor e um voto contrário à manutenção do marco temporal. No próximo bloco a gente conversa sobre o projeto de lei da Universidade Gratuita que foi entregue pelo governador Jorginho Mello à Assembleia Legislativa. A gente já volta. Olá, estamos de volta com a edição Este. Estou recebendo hoje os meus colegas Paulo Chagas, colunista do portal tvbv.com.br e Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. A gente conversa nesse bloco sobre o projeto de lei da Universidade Gratuita que foi entregue à Assembleia Legislativa pelo governador Jorginho Mello. Talvez seja a principal promessa de campanha do então candidato ao governo do Estado e prevê vagas gratuitas para cursos de graduação no sistema Acaf. Fabiano, você certamente acompanhou toda a discussão em torno do projeto, teve algumas polêmicas pelo caminho. Eu queria uma análise inicial tua sobre o texto entregue pelo governador à Assembleia Legislativa. Ele enfatizou várias vezes que foi um texto construído por muitas mãos, ouvindo muita gente. Eu queria uma avaliação inicial tua sobre o que prevê o texto, as regras. Como você acha que vai ser a tramitação na Assembleia, se vai ser fácil a aprovação e possível a implantação já no segundo semestre? Bom, o Gadote, primeiro que eu tenho que me manifestar para deixar muito claro para o telespectador a minha posição e também por que eu defendo essa posição. primeiramente, eu atuo no ensino superior privado em Santa Catarina, são 12 anos como docente, tenho toda a minha formação no sistema CAF e atuo como colega de trabalho do presidente da Ampesc, do professor César Lunges. Então, deixar registrado isso também para os telespectadores, para os colegas e a partir disso eu me manifesto sobre a minha opinião. Primeiramente, o projeto é inconstitucional. Por que inconstitucional? Inconstitucional porque ele fere a liberdade mais básica dentro do princípio econômico que é da concorrência. Certo? Se você tem um estabelecimento comercial, qualquer estabelecimento que seja, chega o governo e compra todo o estoque ou garante a compra da venda do teu concorrente, como é que você fica? Você quebra? Certo? Isso é um princípio básico e de antemão eu já vejo que vai ser ou que é inconstitucional essa matéria. Se a Assembleia passar, vai haver alguma discussão grande, enorme em âmbito nacional e grandes players do mercado de educação do Brasil vão fazer pressão sobre esse assunto. Então, esse é o primeiro ponto que o projeto já tem sérios e graves problemas no meu entendimento. Segundo sério e grave problema, os critérios para acesso ao programa. Se você tem 70% do alunado hoje nas instituições privadas do Estado e 30% no sistema ACAF se quebra o sistema privado, como todo o alunado de Santa Catarina será atendido por esse sistema? Outra situação. Como ficará a democratização do ensino superior? A maioria dos municípios do Estado não tem a presença de uma instituição do sistema ACAF, mas tem faculdades, centros universitários e outras universidades que também fazem parte desse processo. Teremos problemas de acesso muito em breve. Outra situação que também fica muito séria, a questão do critério para ser selecionado no programa. Por exemplo, para um curso de medicina são 20 salários mínimos. arredondando são 26 mil reais de renda que uma família teria para acessar uma vaga num curso de medicina diante disso. 10 salários mínimos, 13 mil reais para arredondar para uma família ter acesso a outros cursos. E como fica aqueles do sistema que pertence a Ampesc? Vai continuar o sistema de carência? Os números que são levantados e apresentados mostram que o aluno mais carente não está no sistema CAF e sim está no sistema privado. São números, são situações. E nós não estamos aqui debatendo e fique claro a importância ou desimportância do sistema CAF. Muito pelo contrário, precisa ser fortalecido porque eles têm muitos aspectos importantes e positivos. Como ressaltei no início, eu mesmo sou de toda a minha formação de graduação, pós-graduação e pós-graduação escrito censo no sistema CAF, mas atuo como docente no sistema privado de ensino de Santa Catarina. E por fim, neste ano são 226 milhões, culminando até 2026 com mais de um bilhão de reais. Certo? E aí, como é que fica o próximo governo? terá condições de caixa? Inclusive, os próprios procuradores do Tribunal de Contas do Estado já manifestam uma certa preocupação que pode faltar ou que não deve faltar recursos para o ensino fundamental, o ensino médio, que são grandes responsabilidades do Estado. E como é que fica toda essa situação? E todos nós sabemos das graves e sérias deficiências que têm o ensino médio e que têm o ensino fundamental que são de debate do Estado. Então, obviamente que eu sou contra este projeto desta forma, mas o que eu faria? Eu defendo o quê? A Bolsa de Estudo é do estudante de Santa Catarina, como é a Bolsa Fundes para o sistema de pós-graduação, que inclusive eu sou e fui bolsista do sistema Fundes de pós-graduação. A Bolsa era minha. Eu recebia o dinheiro e pagava a instituição. todos os meses. A Bolsa tem que ser do estudante, a Bolsa não tem que ser da instituição. O aluno escolhe onde ele quer estudar. Eu acho que é isso que nós temos que debater, no meu modesto entender, para a situação ficar mais justa, para não haver e não correr o risco desta inconstitucionalidade que entendo eu desta forma e desta natureza. é isso que eu penso. Só para que o telespectador entenda, tenha clareza, você está falando, está fazendo esse questionamento em relação a uma suposta desigualdade entre o sistema CAF e as universidades privadas. É isso, não é? E só complementando, o governador também, no mesmo dia que veio a Assembleia Legislativa, ele entregou um outro projeto que prevê a ampliação das bolsas para as universidades privadas, correspondendo a 20% do total da universidade gratuita, que começaria a valer a partir do ano que vem. É isso que está pouco explicado, viu, Gadotti? É isso que está pouco explicado. Porque todos os recursos dos 170 iriam para o sistema CAF. E a Ampesc, as privadas, ficariam com o Fundes, com os atuais recursos do Fundes, de uma forma assim muito resumida. Só que o problema desse volume é que com agora a discussão que deve acontecer muito em breve é da questão dos incentivos fiscais, esse recurso deve ser diminuído. Então, por mais que haja um dobro de valor que o sistema privado recebe, e também não é um valor pequeno, vamos assim reconhecer, mas ele tende a diminuir com a revisão dos incentivos tributários que o próprio Estado deverá promover e precisa resolver e discutir no futuro breve. E é isso que muito pouco se fala, muito pouco se discute. E o projeto é grande, o projeto é extenso, ele é complexo também, e a própria imprensa tem pouco conhecimento desse assunto para além do que a CAF se manifesta, ou o governo se manifesta, ou que a Ampesc se manifesta. Então, esses meandros todos é que ainda não estão claros, inclusive para os jornalistas. então é um projeto muito mais complexo do que ele se apresenta. Agora, Paulo, o governo fala, defende, obviamente, o projeto como uma forma de garantir, democratizar o acesso ao ensino superior. No primeiro ano seriam beneficiados 75 mil estudantes já e a expectativa do governador Jorginho Mello é que comece já no segundo semestre. Queria uma avaliação inicial tua sobre o projeto, Paulo, por favor. Eu vou entrar mais no campo político nessa situação. Primeiro, o governador Jorginho Mello, obviamente, quer fazer cumprir uma promessa de campanha, assim como outras que ele tem efetivado com sucesso. Eu não tiro a razão dele de querer dar realmente condições a estudantes do ensino superior de forma gratuita e de forma que se amplie realmente a possibilidade de que novos estudantes possam entrar nas universidades e buscar um curso superior e assim garantir a formação. O Fabiano não tem razão diante desta questão quando se envolve as universidades particulares. Eu também, como jornalista, tenho tido grande dificuldade diante disso e eu tenho dado destaque a esse questionamento de que o governo do Estado realmente não veio a público dar uma satisfação mais ampla a respeito deste conteúdo, até porque todos os questionamentos, não só feitos pela Ampesc, mas também por outras entidades que hoje se unem diante de um propósito de fazer com que este projeto tenha mais amplitude, ou seja, ele seja mais bem distribuído entre as universidades, não apenas as comunitárias, não apenas a do sistema CAF. Claro, não estamos contra exatamente o benefício ao sistema CAF. Inclusive, ontem, nesta semana, acabei assistindo a uma live em que um deputado estadual, não vou citar aqui o nome, ele estava comentando exatamente a respeito da universidade gratuita. E ele disse que o posicionamento dele vai ser um pouco divergente diante da proposta que será apresentada pelo governo do Estado. Ou seja, ele está pensando no estudante, foi que bem colocou o Fabiano, que o estudante deveria ter o direito e não a instituição. Diante disso, esses praticamente 70 mil estudantes que congregam as universidades particulares vão realmente ficar diferenciados diante desta proposta. Então, o cunho político em tudo que envolve essa proposição terá com certeza um enorme debate dentro da Assembleia Legislativa. Nem todos os deputados vão simplesmente aceitar o projeto de forma unânime, como tem acontecido a exemplo da reforma administrativa, que havia um parecer equânime diante de todos os conceitos dos deputados estaduais, mas este vai ter muita polêmica, o debate vai ser sob pressão, antes que está coberta de razão diante de toda a sua proposta apresentada em que o governo do Estado deva sim compartilhar este sistema gratuito com todas as universidades de Santa Catarina. O sistema ACAF merece, obviamente, ter um trabalho diferenciado, merece, não dá para desconstituir toda essa proposição, mas de certa forma as universidades particulares terão o seu quinhão apenas 20%, ou seja, das bolsas dos 170 ou outro tipo de financiamento, talvez o Unidu, entre outros sistemas de cotas. Ou seja, o debate vai ser acalorado, não vai ser assim tão fácil, a aprovação vai ter provavelmente muitas emendas de parte dos parlamentares e tomara que isso tudo chegue-se a um consenso que seja benéfico para todas as instituições do ensino superior de Santa Catarina e não apenas um percentual. Fabio. Fabiano, deixa eu só complementar, o projeto vai passar por três comissões de forma conjunta, complementando esse raciocínio do Paulo, Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Educação. Cada uma das comissões vai fazer um parecer independente e depois o assunto vai para o plenário. Você concorda, então, pela tua fala anterior, você concorda com esse posicionamento do, essa manifestação do Paulo, que não vai ser tão tranquila a discussão, que realmente muitos pontos vão ser discutidos e talvez muitas emendas apresentadas? Sim, eu concordo, concordo que vai ser um debate importante, porque os próprios deputados concordam todos eles que o sistema de educação precisa ser melhorado como eu concordo e todos nós aqui concordamos. Nós precisamos que a CAF esteja fortalecida, nós precisamos das universidades do sistema CAF. O que nós precisamos é melhorar esse projeto, nós precisamos é fazer, no meu entender, novamente friso, que a bolsa seja do estudante de Santa Catarina, que aí ele escolhe, aí ele pode colocar o critério que o estudante quiser, seja o curso ou a qualidade que o curso tem sobre o viés que ele interpreta ter ou aquilo que ele entenda, que o estudante entenda. E eu acho que dessa forma nós temos aquilo que se chama de democratização do ensino, certo? Quando você viesa o debate e a discussão, você cria uma disputa injusta e aí um baita problema para os deputados de Santa Catarina resolver. Os próprios deputados têm se manifestado, como bem lembrou o Paulo, de maneira até a melhorar o projeto, a discutir esse projeto de outra forma, de outra maneira, para que toda a sociedade catarinense venha a ganhar. E eu acho que é esse o debate que nós precisamos fazer, é qualidade e acesso. É isso que nós temos que permitir com esse intento positivo do governo de ampliar a educação superior no estado de Santa Catarina e também está previsto dentro desse projeto, algo que é pouco falado, a questão do ensino médio profissionalizante, que também está aí contemplado dentro do programa faculdade ou universidade gratuita. Está lá escrito, né? Então, são várias coisas que estão dentro de uma matéria grande, de uma matéria importante e que agora os deputados vão ter que tramitar. Do ponto de vista político, a Amtesc queria que fosse tramitado em separado nas três comissões, mas a Alesc entendeu que é possível fazer isso nas três comissões em conjunto e eu creio que as decisões serão coerentes com os pensamentos dos deputados. É, foi uma decisão para acelerar o processo, uma decisão da mesa para acelerar o processo para que ele possa ser aprovado antes do início do segundo semestre. Agora, Fabiano, você, lógico, apontou várias fragilidades do projeto, queria que você falasse o que você considera positivo do projeto e também da iniciativa. Talvez uma delas seja justamente ampliar essa discussão sobre o acesso ao ensino superior, como facilitar, como democratizar. nem todos conseguem entrar em uma universidade federal, pública, enfim, essa discussão é importante, não é, Fabiano? Mas não tenha dúvida, viu, Fabio? Vou agora falar novamente como professor. Até o ano passado, eu integrava o Banco Nacional de Avaliadores do Ensino Superior do Brasil. Tive a grata satisfação de, pelo INEP, viajar o Brasil inteiro, conhecer instituições no Brasil inteiro e a gente vê a dificuldade e como as famílias e como os estudantes passam por dificuldades para acessar no ensino superior aqueles que estão, certo? E aqui em Santa Catarina não é diferente. Ainda nós temos um percentual que eu não tenho agora de memória o número exato, mas ele talvez ultrapasse um pouquinho os 10% da população com o ensino superior e no Brasil o ensino superior ainda é muito valorizado e vai continuar muito valorizado. Os estudos apontam que uma pessoa com graduação chega a ganhar três vezes mais do que uma pessoa somente com o ensino médio aqui no Brasil. Então, olha a importância que é este terceiro grau. Então, esse é o primeiro ponto. Parabéns ao governador por trazer esse assunto à tona, de querer fazer algo pelo ensino superior, para além de fortalecer a UDESC. Segundo ponto positivo, é trazer para o debate a democratização. Isso é democratização, de trazer esse debate para a sociedade, da importância de nós qualificarmos os catarinenses para que a nossa indústria, prestação de serviços, nosso sistema produtivo, a nossa agricultura melhore. melhore. E terceiro aspecto positivo do projeto, ampliação de recursos. Quando você diz eu vou botar dinheiro neste setor da educação, é um fator muito importante, porque até então o governo nenhum pensou sobre esse lado. A minha crítica particular é justamente sobre a forma de distribuição desses recursos. Certo? É esse o mote principal que eu preciso debater e colocar aqui para os colegas para o nosso debate ficar ainda mais completo. Mas o projeto, a intenção, tem muito mais pontos positivos do que negativos. O ponto negativo fica somente nessa questão do acesso ou do privilégio único e exclusivo para um sistema educacional. É só isso. mas se a Bolsa de Estudos for do estudante, não vejo problema nenhum. Toda a sociedade ganha. Meu modesto entender, não sei se isso é possível ou não, mas os deputados com todo o seu conhecimento e assessoria vão ter a melhor solução para os catarinês. Paulo, os deputados agora vão se debruçar sobre o projeto, vão analisar, é claro, nas três comissões, depois vai ser um debate em plenário para aprovação do projeto. O que você acha que vai dominar a pauta? Quais são os pontos mais importantes e que devem concentrar, devem tomar mais tempo dos parlamentares? Primeiro, eu quero caracterizar aqui que não podemos de forma nenhuma desmerecer este projeto. É inédito, o governo do Estado realmente tomou uma iniciativa que nunca foi tomada em termos de governos e eu acho que isso pesa realmente em prol, de forma positiva, em prol da educação do Estado de Santa Catarina. Os deputados, obviamente, vão se ater aos critérios e vão procurar depurar o que é importante e o que é realmente o interessante para que esse projeto seja levado adiante. Ou seja, na finalização de tudo, talvez a composição dos valores a serem repassados possam ser de percentuais menores, tanto para as comunitárias quanto para as universidades particulares e se chegue a um consenso. Eu tenho certeza que os deputados com a inteligência, com a sabedoria deles, vão poder contextualizar através das suas emendas, através das suas colocações, as melhores articulações possíveis. Uma coisa é certa, o projeto talvez não passe exatamente como o governo quer, a não ser que, claro, a maioria dos deputados esteja dentro deste consenso e ele passe desta forma. Mas a discussão será quente, será acalorada e não terá consenso se for simplesmente levado adiante apenas a proposta hoje apresentada pelo governador, deixando talvez de lado as questões pedidas pelas universidades particulares. Terá que ser repensado, terá que ser avaliado, terá que ser realmente incluso algo diferenciado para que se atenda toda a demanda da esfera universitária do Estado de Santa Catarina, tanto comunitária quanto a particular. Fabiano e Paulo, a gente vai fazer mais um intervalo e no último bloco a gente vai conversar sobre segurança nas escolas, o que já foi feito e os próximos passos para garantir mais segurança nas nossas unidades, uma discussão que começou em abril depois da tragédia na creche de Blumenau. A gente já volta. Estamos de volta com a edição extra. Eu converso no programa de hoje com os meus colegas Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e Paulo Chagas, colunista do portal tvbv.com.br. A gente vai conversar nesse bloco sobre segurança escolar. O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, Consegue Escolar, criado pela Assembleia Legislativa, fez a segunda reunião durante a semana para discutir as ações já feitas, para garantir mais segurança nas unidades e quais serão os próximos passos. Lembrando que esse comitê foi criado em abril depois da tragédia na creche de Blumenau. Fabiano, foi uma reunião muito produtiva essa semana. Os comitês que foram criados para discutir vários aspectos dessa questão apresentaram as ações já realizadas e foram definidas os próximos passos. A gente já sabe, por exemplo, que lembrando a creche de Blumenau, que foram feitas algumas adequações lá no espaço físico, aumentaram o muro, o governo do Estado criou, aprovou o projeto para garantir segurança armada nas escolas, algumas ações já foram feitas. Eu queria uma avaliação inicial sobre o que já foi feito e depois a gente fala sobre os próximos passos. Bom, Fábio, primeiramente dizer que Santa Catarina ainda está com medo do que tudo aconteceu em Blumenau, aconteceu em Saudades. Catarinense é um povo pacífico e nós temos, obviamente, criminalidade. Obviamente, como todos os lugares desse país tem, mas os índices de criminalidade desse Estado maravilhoso é muito baixo. mas quando acontecem tragédias dessa natureza em ambientes sagrados, como é o ambiente escolar, a sociedade chora, a sociedade se manifesta e, obviamente, cobra dos seus representantes. O Estado deu uma resposta rápida, a Assembleia Legislativa deu uma resposta rápida, esse comitê que foi formado, ele muito bem é representado por vários segmentos, o que é muito importante, porque nós temos uma pluralidade de opiniões, ideias e saberes que aí estão, que podem trazer conhecimento e prática de políticas públicas que vão, na certa, melhorar a segurança nos ambientes escolares. Eu não tenho dúvida alguma. Não vai se tornar 100% seguro porque não existe essa certeza, mas vai melhorar bastante todo esse trabalho. Esse é o ponto positivo. A resposta que os prefeitos deram, a resposta que o Estado deu, ela foi adequada. O anúncio de segurança armada nas escolas pode ser apenas uma pessoa, mas eu não tenho dúvida alguma que isso já vai trazer para a comunidade um sentimento de que o Estado está se preocupando, um sentimento de que, de alguma forma, de alguma maneira, alguém olha para as crianças, para os jovens, para os adolescentes que estão dentro dos ambientes escolares. A parte da infraestrutura das escolas também receberam uma atenção especial. No caso dos municípios, nós vimos muitos prefeitos colocando projetos de leis na Câmara de Vereadores, anunciando a presença de vigilância, anunciando a presença de pessoas e grupos armados em cada ambiente escolar, como acontece aqui na nossa região. No caso aqui da micro região de Pinhalzinho, depois do ataque à creche em Saudades, vários municípios por conta tomaram atitudes positivas, como o botão do pânico, como uma intervenção maior da polícia militar que trabalha nessa questão ostensiva. Então nós temos hoje uma série de ações e preocupações que frutificam e que trazem para a sociedade um sentimento não de alívio, mas de certeza de que algo está sendo feito. E é isso que a sociedade espera. Ela espera do representante que algo esteja feito, que algo seja feito para que a gente não venha ter novos incidentes gravíssimos, terríveis, atentados dessa natureza como a gente viu em Saudades há dois anos atrás e agora recentemente no município debilmenal. Paulo, a reunião de terça-feira na Assembleia Legislativa deixou muito claro que é um problema complexo e que não existe uma única solução. Passa pelo layout das escolas, pela estrutura física, por planos de contingência, protocolos, enfim, várias atividades. Não é uma solução simples e envolve vários setores, vários atores e é importante que poder público e comunidades escolares estejam unidas nesse processo. Olha, Fábio, eu estive em Saudades em 2021, exatamente lá no momento daquele fatídico, a gente acompanhou como imprensa e sinto que na época já poderiam ter sido tomadas essas atitudes. Infelizmente, nós tivemos uma nova situação praticamente idêntica no município de Blumenau. Mas, tirando esses fatores, o importante é que houve e está havendo uma reação exatamente por parte do governo de forma incisiva. Exatamente na contratação da Segurança Armada, o processo já está sendo encaminhado e logo, logo, então, essas pessoas já estarão na efetividade atuando nas escolas estaduais. Há também uma preocupação, obviamente, com os municípios, os gestores municipais muitos deles estão também tomando as suas providências, tomando medidas de precaução, agindo mediante a uma possibilidade futura de voltar a acontecer algo parecido. Mas também é preciso chamar a atenção, Fábio e Fabiano, o fato de que muitos prefeitos, muitos gestores, precisam de uma orientação talvez um pouquinho melhor. Quem sabe, a partir de uma próxima reunião do CONSEG, desse Conselho, possa levar alguma medida mais efetiva em termos de comunicação aos gestores para que eles se lembrem que precisam continuar tomando as ações necessárias para que nada possa acontecer. A gente sente que há um relaxamento em alguns municípios e a gente sente que há outros municípios que não pararam, que estão trabalhando nesse sentido. Há medidas, por exemplo, de colocações de portas eletrônicas em algumas escolas, mas eles esquecem do entorno. A escola é cercada com tela. Aqui em Lages há exemplo disso. Não adianta colocar uma porta eletrônica por todo um sistema de segurança com câmeras e tudo mais se no entorno da escola ainda existe essa precariedade de uma cerca de tela facilmente pode ser transpassada. Enfim, são coisas que nós estamos atentamente e nós, da imprensa, precisamos estar constantemente trazendo esse tipo de informação para que esse problema não seja exatamente esquecido e daqui para frente as condições de trabalho sejam cada vez mais bem implementadas em termos de segurança. E nas escolas especificamente os professores recebendo treinamentos. Houve uma escola aqui na região da Serra Catarinense em que um instrutor de lutas marciais acabou ensinando os professores alguns métodos de defesa. São pequenas providências, pequenas ações que na soma geral podem sim agregar todo um processo de segurança nas escolas municipais, estaduais e até mesmo dentro das universidades. A gente tem que observar exatamente todos esses processos e chegar lá no fim sentir que tudo está sendo feito para que não mais aconteçam esses graves delitos, esses graves problemas, esses fatídicos em nossos ambientes escolares. Fábio. É fundamental que os pais tenham essa segurança no encaminhamento dos filhos às escolas. Fabiano, essa questão da comunicação também foi tratada na reunião de terça-feira. Foi enfatizado que realmente os municípios precisam estar digamos assim na mesma página, precisam estar acompanhando de perto o que está acontecendo, quais as medidas, quais as alternativas que podem ser tomadas para garantir mais segurança e isso realmente está no radar do Consegue. É fundamental, especialmente municípios menores que precisam desse apoio. Pois é, Fábio, sabe que uma situação importante que o Paulo acaba de comentar é o papel da família de perceber quando tem lá o seu jovem, o seu adolescente que não está bem e a escola perceber que também essa pessoa não está bem e aí entra o município que tem todo um aparato de vários municípios terem, por exemplo, CAPES, que são centros especializados em atendimento psicossocial e todo esse trabalho conjunto entre saúde, segurança, educação, tende a trazer resultados positivos, porque no caso, por exemplo, de saudades, nós vimos que essa situação poderia ter sido de alguma forma detectada, percebida, no caso de Blumenau, um pouco mais delicada, obviamente, mas esse papel, esse papel dos pais nesse processo de acompanhar os filhos efetivamente também é uma atitude de segurança, é uma atitude bonita e importante de preocupação e aí o Estado agir, o município agir de acordo com as necessidades para dar um encaminhamento de saúde mental para essas pessoas, porque não são pessoas plenamente conscientes das suas ações, não estou dizendo aqui que eles têm algum tipo de esquizofrenia, como defendem alguns, ou a própria defesa de alguns dos acusados, mas eu estou dizendo que são pessoas que a sociedade precisa se atentar e de alguma forma tentar ajudar para que não venham a cometer atos violentos, extremos, como a gente viu nessa forma e dessa natureza, certo? Mas não tem fórmula mágica, não é, Paulo? A gente comentou isso muito bem, não tem fórmula mágica para fazer segurança pública, não temos como, infelizmente, prevenir com 100% de exatidão esse tipo de situação. Entretanto, ações coordenadas tendem a trazer resultados muito positivos e é isso que nós estamos fazendo. Agora, Paulo, a audiência pública que está prevista agora para o dia 25, semana que vem, lá em Brumenau, é importante, pode contribuir bastante nessa discussão, reunir comunidade escolar, professores, alunos, pais, prefeitura, governo do estado, segurança pública, para avaliar o que já foi feito logo depois da tragédia em Brumenau, ainda sobre o impacto da tragédia e definir os próximos passos, onde a gente pode, onde Santa Catarina pode avançar e os municípios podem avançar e garantir segurança e dar mais segurança, uma sensação de segurança aos pais e aos alunos. Eu volto a dar ênfase novamente às ações que estão sendo implementadas em Santa Catarina, às ações da Assembleia Legislativa, do governo, enfim, deste conselho que está formado. Porque, a partir dessas ações, há uma premissa de que não vamos esquecer de tomar os devidos cuidados. E quero repetir aqui, fazer com que o consegue, talvez, faça com que os gestores municipais se mantenham também atentos. Eu quero ressaltar que a percepção é que muitos municípios já relaxaram, como se o assunto tivesse esfriado. Esse é um assunto que nunca vai esfriar, vai estar sempre na chapa quente e que nós precisamos estar muito atentos porque essas coisas acontecem quando nós menos esperamos exatamente quando há o relaxamento. Então, os gestores municipais também, talvez, devam continuar trabalhando e, em forma de campanha ou de conscientização, eu lembro que, na primeira semana, todo mundo foi numa correria ampla dentro das câmaras de vereadores, prefeitos contratando guarda armado e isso tudo chegou a nós como uma informação de providência imediata. Eu gostaria de saber se esses prefeitos estão mantendo estas guardas armadas, se estão os vereadores continuando a trabalhar projetos nesse sentido. Parece-me que não. A gente não consegue mais observar os assuntos voltaram dentro de uma normalidade nas casas legislativas e dá a entender que apenas a Assembleia Legislativa e o governo do Estado e praticamente Blumenau e a população no entorno da cidade de Blumenau que estão preocupados com o assunto. Então, talvez tenhamos que remexer, trazer à tona, nós da imprensa teremos que continuar batendo nesse martelo e fazer com que a informação nunca esfrie, Fábio. É importante esse ponto de vista para que essa questão seja sempre resguardada porque é uma preocupação que vai ser constante daqui para frente. Perfeito, Paulo, esse assunto não pode sair da pauta, essa discussão tem que ser permanente. Paulo, quero agradecer a tua participação no programa de hoje. Obrigado, Fabiano, obrigado também a você, Fábio, é sempre um prazer estar de volta aqui na Edição Extra e sempre estarei à disposição para outras oportunidades nesse debate sempre muito bom para todos nós catarinenses. Fabiano, obrigado também pela participação e pela contribuição na discussão das pautas de hoje. Valeu, obrigado, obrigado, Gadotti, obrigado ao Paulo, a toda a equipe da TV AL. Estamos à disposição, sempre que chamado, aqui estaremos em pé e a ordem para que possamos levar a nossa opinião e participar na TV pública, a TV dos catarinenses. A Edição Extra fica por aqui, agradeço a sua companhia e até a próxima. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto